Gente, o empreendedor que quiser aderir ao regime de tributação do Simples Nacional deve começar a se organizar. Isso porque o prazo para migração vence agora no dia 31 de janeiro. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Empreendedores de pequenos negócios que tiveram crescimento em 2022 e desejam optar pelo regime tributário do Simples Nacional devem ficar atentos, pois o prazo para adesão é até o último dia útil desse mês, 31 de janeiro. Este prazo também é válido para micro e pequenas empresas que foram excluídas do regime tributário com efeito a partir de 1º de janeiro por inadimplência junto à Receita Federal, mas desejam fazer a nova adesão, como explica o analista do SEBRAE de Três Lagoas, Edivaldo Araújo. Os MEIs que queiram mudar de porte, está aumentando sua empresa, saindo do MEI para microempresa, ele tem esse prazo até 31 de janeiro para estar fazendo essa migração de porte. E as empresas que também já foram microempresas ou empresas de pequeno porte que estão em outro regime, como o lucro presumido ou o lucro real e que queiram também migrar para o Simples Nacional, tem esse período aí para poder estar se adequando. Então, quem quer crescer, que está no MEI, quer mudar de porte, ou quem já é microempresa, está em outro regime, que quer mudar, tem esse prazo estabelecido aí pela Receita. O SEBRAE ainda informa que quem empreende e deseja optar pelo Simples Nacional pode pagar oito tributos e uma única vez. Tributos esses municipais, estaduais e até mesmo federais, reduzindo a burocracia, tendo mais tempo para gerenciar o negócio. Para adesão ao Simples Nacional, segundo o analista do SEBRAE, é necessário planejamento tributário. Mas se a empresa está em crescimento, o momento é este. O MEI, se ele já está aí com a projeção de estar crescendo, ampliando o seu mercado, quer ter mais que um funcionário registrado, se ele quer alcançar novos horizontes, está na hora, muitas das vezes, dele dar um passo a mais. Então, seria como uma consequência do crescimento. Então, ele estaria alavancando mais seus negócios, sem muita preocupação com essa questão de limite de faturamento, de poder estar trabalhando com poucos funcionários. Então, é muito benéfico para o MEI estar fazendo essa migração. Se ele realmente já está com condições de avançar e de assumir novos compromissos, para ter novos clientes, novos mercados, para ele é muito benéfico. A migração do MEI para o Simples Nacional deve ser feita pelo portal do Simples Nacional ou até a sede do SEBRAE. O microempreendedor deve estar com todos os documentos em dia e a empresa deverá declarar que não apresenta qualquer situação impeditiva à opção pelo Simples Nacional prevista na legislação. Sim, não deixe para a última hora, não vá também no dia 31 de janeiro, se está procurando aí um contador para fazer essa migração de porte. Então, o que a gente recomenda é o quanto antes, não esperar chegar no prazo final. Já procure o seu contador, já vai verificando essa lista de documentos para ir preparando essa migração ou essa troca de regime tributário da empresa.